O programa Forma está na SR Móveis, nós viemos conferir um projeto de ambientação e uma residência aqui em Ribeirão Preto, né Aline? Isso Fabinho, vamos agora numa residência aqui em Ribeirão Preto para a gente conferir um projeto feito aqui pela SR Móveis. Música Aline, agora nós estamos em uma residência aqui em Ribeirão Preto e a SR Móveis fez toda a ambientação aqui com todo o mobiliário realmente que o pessoal de casa encontra na loja. Isso Fabinho, todo o mobiliário é um pouco do que a gente tem na SR Móveis, um rack para home, a mesa de centro, tá? Na mesma madeira, colocamos um sofá específico para home, ele tem várias posições de encosto e assento. E aqui também um aparador para servir para bar mesmo, para receber os amigos. Isso, foi um aparador e ela quis fazer um ambiente, um bar. Música Aline, agora nós estamos na sala de estar, na sala de visitas aqui da residência. Isso, aí foi usado um sofá para a sala de visitas, tá? Aí acompanhando as mesas de centro e lateral de vidro com inox, com aço inox. Bastante também esse vidro preto, né? Isso, verdade, está vindo muitos móveis agora, lançamentos com aço inox e vidro preto. O recamier que fecha o ambiente com duas poltronas florais, que esses tecidos também estão em alta. Agora nós já estamos de volta aqui na loja da SR Móveis em Ribeirão Preto e eu encontro a decoradora Chechê Magalhães. Você aqui conversando com a Tereza, resolvendo alguns projetos de clientes e também a responsável pelos novos ambientes aqui da SR Móveis, Chechê. Sim, o Sérgio, né, me procurou pedindo, solicitando que fizesse um novo layout na loja, né? E acho que a loja ficou bem espaçosa, mostrando a beleza, o charme de cada uma das peças. Música Fabinho, eu gostaria de convidar a região para eles estarem vindo aqui na loja para estar conhecendo a SR Móveis. E onde fica a SR Móveis aqui em Ribeirão Preto? Fica na Avenida Mariano Pedroso de Almeida, número 311, na saída do Ribeirão Shopping. É isso aí, venha conhecer todas as grandes novidades em imóveis, as últimas tendências realmente você encontra aqui na SR Móveis de Ribeirão Preto, do nosso grande amigo, Sérgio Robusti. Música 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 Música